Na manhã desta segunda-feira, funcionários da Ativa e demitidos da mineradora Buritirama fizeram um protesto pacífico lá na Vila União, localidade onde fica a sede da empresa. A mineradora declarou falência, outra empresa assumiu o lugar, mas os direitos trabalhistas de quem foi demitido e também de quem foi mantido nunca foram pagos. Recisão, FGTS, seguro-desemprego são as principais reivindicações, como explicam dos funcionários da empresa. Bom dia, João, da nossa reportagem. Nós estamos aqui reunidos em uma manifestação pacífica em busca de quem? Em prol de quem? Dos nossos objetivos, dos nossos direitos de trabalhador. Aqui se encontra pai de família dentro de cinco meses até 20 anos de empresa. Então, infelizmente, nós fomos umas pessoas colaboradoras que, injustavelmente, nós fomos tipo umas pessoas rejeitadas, tanto pela empresa Buritirama, como a Geribá e a Lácio, que tomou a responsabilidade. Então, aqui nós estamos pedindo a nossa contribuição e contribuição do nosso governo e do nosso juiz, advogado e todos os direitos do trabalhador sindicato e os demais que se comovem com esses trabalhadores que estamos em busca de nós recebermos o nosso dever de rescisão, FGTS, seguro-desemprego e alguma resposta das empresas que nós trabalhamos diariamente para nos corresponder. Os moradores da Vila União se solidarizaram com o protesto dos trabalhadores, como explica um desses manifestantes. Olá, pessoal. Beleza? Bom dia. Estou aqui juntamente com essa equipe da Buritirama. Foram pessoas que prestaram serviço à empresa e até hoje não receberam. Eu, como morador da Vila União, há 18 anos, tenho a honra de estar aqui com esse pessoal, porque representando a Vila União, representando eles que estão sendo lesados pela empresa, não receberam pagamento deles até agora. Então, se nós trabalhamos, nós somos dignos do nosso salário. Por isso, eu estou aqui junto com cada um deles, representando, apoiando aqui na Vila União. E eu, como morador, vejo como caiu muito a renda aqui dentro da Vila. Então, pessoal, eu fico muito grato a cada um de vocês que estão aqui reivindicando o direito de cada um. Os novos controladores da extinta Buritirama afirmaram aos representantes dos trabalhadores por telefone que estão levantando recursos para fazer os pagamentos. E tudo deve ser homologado entre amanhã e quinta-feira.